Nos anos 80, as pessoas dependiam muito de TV aberta para se informar, ou do que era dito pelo vizinho. O celular, nada evoluiu tanto nos últimos anos como a comunicação. Não existe a cura para calvície, mas o cara consegue falar ao vivo com o outro na Sibéria. Não existe como remediar a calvície. Você fez um implante? Por isso que parece que tem um castor morto na tua cabeça. Para de ser invejoso. Tô brincando, é que eu nunca faria. Por que não? Porque eu amo ser careca. Entendi. Eu amo. Você não é careca, careca. Tem umas merdinhas aqui, mas eu amo porque não me dá trabalho. Eu passo máquina e resolvi meu problema. Tá ótimo. Mas, voltando ao assunto. Até esqueci, tava falando. Tava falando em comunicação, como evoluiu pra caralho. A comunicação evoluiu muito. E aí, eu lembro, eu sempre falo dessa história, assim, que lá na Globo, quando os caras rebongavam meus roteiros, o cara falava assim, ó, você tem que entender o seguinte. A gente faz televisão para dois tipos de pessoa. O cara do Acre e a mãe do Romário. Foi a frase que ele usou na época para definir o estereótipo da pessoa do Brasil, do brasileiro. A mãe do Romário? Caralho. Tem 3G. Tem acesso à internet. E a internet abriu portas para essas pessoas. E as pessoas hoje conseguem se informar. Conseguem aprender. E aí Tchau.